FALTA MENOS DE UM MÊS PARA A ESTRÉIA DE ROGIONI, UMA HISTÓRIA STAR WARS. Com isso, diversos novos vídeos e propagandas do filme estão sendo liberados. No mais novo vídeo do filme, temos os heróis da rebelião lutando, enquanto ao fundo podemos ouvir a icônica respiração de Darth Vader. Junto, foi liberado também um novo pôster, que possui a palavra Esperança em destaque. A Lucasfilm apresenta o primeiro filme derivado de Star Wars. ROGIONI, UMA HISTÓRIA STAR WARS É UMA AVENTURA ÉPICA E TOTALMENTE NOVA. Em um período de conflito, um grupo de heróis improváveis se reúne em uma missão para roubar os planos da Estrela da Morte, a arma de destruição definitiva do Império. Esse evento-chave na linha do tempo de Star Wars aproxima pessoas comuns que escolheram fazer coisas extraordinárias e que, ao fazê-las, tonaram-se parte de algo maior do que elas mesmas. ROGIONI estreia dia 16 de dezembro. Confira o pôster. E em seguida confira o vídeo. We have a mission for you. Ready? 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 May the Force be with us. Ready PG-13. Get your tickets now. Tchau, tchau